Música Uma boa noite a você telespectador e internauta. Estamos começando com o nosso Câmara Entrevista. E o assunto de hoje é jornalismo online, que já não é uma novidade no meio de comunicação. Para essa conversa, nós temos a presença da jornalista e redatora do Diário da Manhã, Sara Rubiakumi. Boa noite, Sara. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os telespectadores e internautas que acompanham o TV Câmara. E também temos a presença do Diogo Varken, certo? Boa noite, Diogo, que hoje administra o Bom Dia RS Online, né? Boa noite, Camila. Boa noite aos telespectadores e aos internautas também, que vão acompanhar a entrevista. E o jornalista e redator do jornal Bom Dia, João Stock. Boa noite, João. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Então, para o nosso assunto, começo com você, Sara. Você concorda que o jornalismo online, ele segue as duas principais definições, interatividade e instantaneidade? Com certeza. Com a popularização da internet, a gente percebe isso de forma muito notória e na prática, né? Me parece que o foco do jornalismo online hoje, ele, na realidade, disputa com a informação. É agilidade e informação. É uma notícia que é dada no início do dia online. Ao longo do dia, ela vai ter, pode haver, né? Vários desdobramentos. E no final do dia, ter outra ou ser complementada. Não é difícil de lidar isso no meio online, mas, diferente do jornal impresso, que é a área que eu trabalho já em Erestim há 10 anos, diverge porque no impresso a nossa preocupação é com a informação. A informação mais apurada, nós temos mais tempo para buscá-la. E há disputa porque no online prevalece a agilidade. Quer dizer, às vezes, posso citar aqui vários casos de acidente de trânsito ou incêndio, que os colegas também vão, acredito que vão concordar comigo. Aconteceu o fato, chegamos no local, até os órgãos de segurança não passam a informação errada. É o que se tem no momento. Porque, às vezes, é difícil o acesso do local onde aconteceu. Então, aos poucos, as coisas vão se clareando. No momento em que o jornalista usa a internet para fazer esse contato, ele vai dando as informações preliminarmente. E aí, o que era duas, pode ser dez. O que era um veículo envolvido, pode ser três. Então, me parece que o jornalismo online, o foco é a agilidade em primeiro lugar. Quem deu a notícia primeiro. E no impresso é a mais correta. Não quero dizer com isso que o jornalismo online, ele atrapalha o impresso ou vice-versa. Acho que ele é uma ferramenta a mais para propagar a informação. E se fosse nocivo ao impresso, os veículos de comunicação, falo do meu, do Diário da Manhã, onde eu trabalho, não manteria na internet um portal. Não ia fazer concorrência para si mesmo. Então, com certeza, voltando à tua pergunta, a instantaneidade e a interatividade. E a interatividade por quê? Porque no jornal impresso, nós temos limite de espaço. O João falava antes nos bastidores desse comentário, que é possível você se aproximar do leitor ou do internauta, que passa a adicionar os profissionais de comunicação para se manter informado também. Talvez essa comunicação no impresso, ela viria por carta ao editor. Publicamos uma notícia, o cara, a pessoa quer comentar, gostou ou não gostou, ou se viu envolvida naquela notícia, telefona para o jornal, manda um e-mail ou escreve carta antigamente. Hoje, no momento que você posta a notícia no site e linka ela para o Twitter ou para o Facebook, como rede social, o que acontece? Há notícias que têm cento e poucos comentários, alguns de duas linhas, outros de 20, que é dizendo impresso, nós não teríamos essa liberdade para proporcionar ao leitor a sua manifestação. Não que nós não recebemos... Exatamente. Então, acho que por isso que ela não concorre, ela vem ser uma ferramenta a mais para propagar a informação. E, no meu caso, como Diário da Manhã, vejo também como uma ferramenta de marketing institucional. Antes comentávamos também da questão de nos adicionar nas redes sociais, porque somos jornalistas. Aí eu conheço a Sara, eu conheço o Diogo, nem sei onde é que ele trabalha. E eles no meu bairro, fazer uma conversa? Vou adicionar. Ah, a partir disso vem a informação, porque a informação eu só coloco a informação oficial linkada do jornal, nunca direta. É uma política da empresa. E o que acontece? O teu veículo passa a ser conhecido. Sem falar em pessoas que não residem mais em Erechim, não residem mais no Estado, estão no exterior ou estão em outros lugares do país, mas que são naturais aqui e que querem continuar acompanhando as notícias. O jornal impresso, é possível isso? Sim. Com atraso, vai chegar pelo correio, vai demorar mais, né? Na internet, não. Você divulga o teu produto, o jornal é o produto, a informação, né? Você está com uma positividade, certo? Com certeza, eu não vejo como concorrência. Pelo contrário, o que vai determinar no futuro, me parece, é a profissionalização. Porque hoje, eu sou jornalista de jornal impresso, utilizo as redes sociais, mas o meu texto, nesse caminho, não sofre alteração. Então, eu não estou adaptada totalmente ao jornalismo online, mas eu faço porque eu estou no meio. Com isso até que tu está falando, Sarah, das pessoas, as pessoas interagirem pelas redes sociais, interagirem pelo jornal, jornalismo online, pelos sites que tem por aí. Diogo, você trabalhando ali no jornalismo online, é o único jornalismo online que tem em Erechim? É exclusivamente online. Exclusivamente online, né? Não tem impresso, isso. Nesse sentido, exclusivamente online. Você acha que as outras pessoas, elas são fontes? Por exemplo, ela postou alguma coisa ali no Facebook, tipo, instantaneamente. Ela já vai colaborar para a matéria do seu jornal? Com certeza. Os leitores, eles já são repórteres, né? Repórteres menins. Eles enviam para nós fotos, muitas vezes. Eles enviam matérias, eles enviam vídeos até, que é uma outra mídia que já pode ser divulgada na hora, né? Então, o leitor acaba tendo acesso a uma matéria bem mais enfeitada, né? Vai ter imagens, vai ter vídeos, vai ter a participação do leitor, essa interação, a questão da interatividade. Ele vai poder manifestar a sua opinião de determinado assunto, determinado fato. E também colaborar, mandando notícias, com certeza. Sempre vai ter créditos para ele, tudo. E até quando eu falei antes, já não é uma nova realidade para a comunicação o jornalismo online, né? Para mim não é uma novidade, para mim já é realidade, né? A internet, para mim, é o principal, seria o principal canal de negócio da atualidade. Isso eu já pesquisei também. E eu acho que a principal característica do online, que nem a Sarah falou, é a sua instantaneidade, né? A possibilidade de você acessar e já ver a notícia que aconteceu ali há 10 minutos atrás, ou na hora já está sendo divulgado, já está sendo transmitida, né? A possibilidade de trabalhar com multimídias, trabalhar com vídeos, que eu falei antes. A gente pode filmar, fotografar, até com o celular a gente pode divulgar. É muito interessante e atrai bastante o público, a audiência, né? Mas mesmo com essa pressa que tem do jornal instantâneo, você ainda tem que se preocupar com a credibilidade. Tu tem outro dia, o teu jornal impresso lá, tu tem tampo de pensagem, entrevistar mil pessoas. Ali no teu jornal online, na hora, tu tem aquela informação ali, e às vezes é uma fonte só. E uma barrigada, o pessoal te cobra, né? Se tu botar o nome de uma vítima de um acidente errado, a cobrança é muito maior do que... Isso acontece com frequência, né? Do que estudo. No impresso, a pessoa tem que ter ligado, às vezes a pessoa... Tu não fica sabendo, o cara liga lá para o comercial. Agora no online, não. No online, tu vê na hora ali, as pessoas cobrando do jornal. E isso afeta muita credibilidade. Então, o online, ele tem no mesmo tempo a rapidez da informação, mas tem esse lado perigoso também. E até o jornalismo impresso, não sei se talvez você concorda, ele é visto muitas vezes como um comprometimento, né? Com quem está lendo. Não sei se isso diferencia um pouco de jornalismo online. Não sei, ele tem a mesma capacidade de captar a tua confiança no veículo. Existem sites online que tu olha lá e tu sabe que eles têm uma credibilidade que tu vai acompanhar. O mesmo fato, se um jornal impresso, ele começa a dar muita barrigada, a querer colher ver as informações, ou a dar... de repente ele dá uma especulação e não começa a se concretizar, ele também acaba perdendo leitores, assim como o online, se começa nesse sentido. E o impresso não pode errar, né? Não é que não pode, mas se errar, está lá. Está impresso e já está na casa do leitor. O online tem a possibilidade de você atualizar a notícia, como a Sarah falou antes. Você trocar as informações. Você voltar lá. Isso, você pode botar uma nota embaixo, ó, foi trocada a informação, tá, foi passada. Como tem poucas fontes que a notícia foi gerada na hora, foi feita na hora, então tem esse risco de credibilidade. Pode perder sim, acontece com frequência. O que eu acho interessante é a pessoa, o jornalista, o editor, colocar uma observação. Ó, a notícia foi dada dessa forma, foi alterada, tal hora, tal data. O que não acontece muitas vezes, né? Não acontece. Quando a gente acompanha, né? O pessoal já atualiza e não dá satisfação nenhuma. Mas eu vejo a responsabilidade como sendo a mesma. Tanto usando as redes sociais... Com certeza. ...quanto o jornal. Jornal impresso. Até porque no online você é muito mais cobrado. Por pessoas que não te conhecem, isso não diminui a tua responsabilidade, o fato da pessoa não te conhecer. Mas a credibilidade é uma coisa que você, às vezes, demora para conseguir, assim como confiança, né? Não digo que demora para conseguir, acho que a credibilidade é instantânea. Mas você pode perder ela numa brincadeira, né? Na questão de sair na frente ou não ter confirmado informação, como o João citou um caso essa semana que passou. Vem uma fonte, vem uma informação de uma fonte oficial do governo municipal de Erechim. E, dominando a área jurídica, muitos foram atrás somente dessa informação. Deram a notícia no jornal impresso no dia seguinte. E ontem já teve desdobramentos que não era essa informação. Quer dizer, foi dado meia informação. Há quem procura, não é criticar colegas, mas há essa atenção, esse cuidado que o João comentou muito forte. É, rede social é fonte de informação? É. Mas ela deve ser confirmada, de igual forma como no impresso. O teu trabalho não muda pela mídia. As preocupações são as mesmas. Interessante o teu destaque aí, né? Muitas pessoas não têm essa responsabilidade justamente na rede social, né? Que várias pessoas estão acessando, no mesmo momento várias pessoas estão vendo e nem sempre é aquilo, né? Mas outra pergunta que eu faço, Sarah. Desde quando tu usa o Facebook como ferramenta de trabalho? Acredito, eu não sei a data exata, mas eu acredito que foi na metade do ano de 2011 pra cá. O portal Diário da Manhã é novo, né? O novo portal do jornal entrou no ar em setembro de 2010. Essa foi eleições gerais, né? Foi em setembro de 2010. Em setembro os políticos já utilizavam, começaram a utilizar. Ali começou a ficar. Isso eu lembro que nós colocamos em caráter experimental no final de setembro. Durante as eleições ele funcionou parcialmente. E a partir disso, um ano depois, mais ou menos, eu aderia à rede social. Participava de um outro site de relacionamento que não está mais tão acessado. Eu tinha um perfil no Orkut, mas totalmente pessoal. Ainda está lá, não denetei. Mas pessoal, quer dizer, pessoal com fundo. Pessoal mesmo, eu até entrei no Orkut por causa dos colegas de faculdade. Era uma forma de estar em contato, saber da novidade da vida deles. Por e-mail é mais difícil você chegar e perguntar como um colega está, né? Mas no Orkut alguém ganhava neném, postava, assumia outro cargo numa empresa, postava, enfim. E aí eu decidi partir para o Facebook depois do Twitter com essa liberdade que o Diário da Manhã deu também. Porque nos permite usar no horário do expediente a rede social como ferramenta para divulgação institucional. da nossa empresa e da informação, né? Que é o nosso produto. Até porque lá você vê as pessoas que curtem o que você comenta, gera uma certa afinidade. E não que no Orkut não gerasse, né? Mas pessoal, vamos para o intervalo. E para você, internauta ou telespectador que quiser interagir com as nossas redes sociais, é só acessar o nosso Facebook, TV Câmara Erechim. O nosso Twitter, arroba TV Câmara Erechim. E pelo nosso e-mail, TV Câmara, arroba Câmara Erechim. .rs.gov.br Vamos para o intervalo e até já! O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito. Como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Esta é a sala da presidência. E é aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes. Um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Voltamos com o nosso Câmara Entrevista, cujo tema de hoje é jornalismo online. Sara, as pessoas que te adicionavam no Facebook, beleza, você lá tinha seus amigos, eles iam suas notícias, eles compartilham as notícias que você posta lá com as outras pessoas e as outras pessoas acabam te adicionando. Existe essa relação? Eu tenho percebido isso ao longo do tempo, sim, Camila, porque tem o meu perfil lá na rede social e há poucos dias passei dos mil seguidores, mil amigos, na realidade, né? Muitos que eu não conheço, às vezes eu até não adiciono, não aceito a amizade, mas eu percebo que eles assinam para acompanhar as atualizações, né? E eu não tenho dúvidas de que esse status se deve ao fato do jornalismo. Muitos, digamos que 70% dos meus amigos na rede social hoje, no Facebook, não é por informação pessoal. É exatamente para ver notícias. E estamos num ano eleitoral. É uma novidade dessa campanha, o João que faz, é editor de política também, vem também como novidade para esse pleito, as redes sociais, muito mais utilizadas pelos próprios candidatos, não digo assessores, pelos próprios candidatos mesmo. Hoje você vai em qualquer evento e você vê o candidato, o candidato não, o político, com o celular na mão, já colocando, atualizando a informação direto para o Facebook ou para o Twitter também. E é uma realidade, sim, isso, de as pessoas adicionarem, e eu atribuo isso ao fato de ser jornalista, de poder propagar a informação. E também percebo que as mais chocantes, às vezes, ou as que têm uma certa polêmica, são mais compartilhadas. Mesmo muitos não concordando com ela. Vem a crítica e o compartilhamento, ou compartilhamento e a crítica. E perfeitamente aceitável no meio que a gente está, né? E até quero saber da opinião de vocês dois, você representando aqui online, você que até no momento não tem essa relação com online. O que vocês acham desse ano as redes sociais entrarem para a política, serem, de certa maneira, uma nova aproximação, uma nova ferramenta para os políticos também? É que a diferença, por exemplo, de 2010, teve aquela febre de tudo que é político criar, o seu Twitter, o seu Facebook, mas geralmente era assessor que utilizava, era assessor que acabava atualizando ele. E muitos aderiram porque o TSE liberou aquela propaganda, a campanha pela internet, que em 2008 não era possível, né? Em 2008 haviam sanções, muitos responderam processos. Se não me lembro, o Onyx Lorenzoni foi um dos que quase teve o mandato cassado, por ter acessado, por ter entrado em... feito propaganda pela internet. Então, por isso, muitos criaram essas redes. A diferença agora de 2012, das eleições desse ano, é que muitos políticos estão familiarizados com essa rede social. Eles já utilizam no dia a dia isso, já não é uma novidade, já não é o assessor que vai utilizar. Então, realmente, a campanha tem que ficar muito mais forte nesses meios sociais agora em 2012. E você, Joe? O que você diz? Olha, o João falou perfeitamente, explicou perfeitamente o que aconteceu. E eu acho que é isso. Aos poucos eles vão aderindo, né? Não precisam mais o assessor para fazer o trabalho para eles, para atualizar a página. Eles aprendem, vão fazendo. E eu tenho bastante candidatos no meu próprio Facebook, então a gente vai vendo que isso vai crescendo cada vez mais. E é isso. Eu acho que é uma forma de divulgar o que o político está fazendo, qual a intenção dele para o próximo mandato. Eu acho que é interessante. E tem acompanhamento do eleitor também, né? Porque a gente vê muito bate-bocas entre políticos ali e fica feio. E na eleição, talvez, isso tenha um... Isso tenha um peso, né? É, tenha um peso. De repente, o cara pode perder uma eleição porque fez um comentário, de repente, equivocado numa rede social, não deveria ter feito. O que ele faria para duas, três pessoas, como ele acha, a gente está conversando entre nós aqui. E ele escreve na rede, acha que é a mesma coisa, e de repente se espalha aquilo. Como aquele vereador de Passo Fundo que falou dos buracos, né? E colocaram no Facebook. Criaram um grupo. Fora do Rio Grande do Sul, o cara virou... A notícia acaba indo para a televisão, o que aconteceu na rede social acaba sendo divulgado em outros meios ainda. E a cobrança virá também, ou principalmente, do eleitor, né? No momento em que ele falar alguma coisa, porque eu trouxe isso, eu fiz isso, ele pode ser contestado no momento por pessoas da realidade que acompanharam o fato e que ele não seria o autor. Então, há também essa responsabilidade. Quem diz o que quer, vai ouvir o que não quer. É, realmente dá para notar, assim, que muita coisa de oportunismo diminuiu bastante. Aquela questão de quem é o pai da obra, quem é... Que a gente vê muitos bastidores, assim, nas redes sociais a gente não vê quase. E uma... Existe, mas o volume é menor do que... E nas redes sociais, você percebe que até as pessoas que são mais tímidas ou comedidas ao comentar algum assunto, elas aos poucos vão se soltando. Elas, às vezes, não criticam, mas elas dão a sua opinião sem criticar. E isso está abrindo aí precedentes para que haja essa participação maior. E, para a política, eu acho isso extremamente salutar, porque é o eleitor contestando a pessoa ou aprovando o político que realmente fez algo, né? Vai tomar mais cuidado, né? Vamos mencionar uma... Vamos ser os fiscalizadores do mandato. Isso é verdade. E a pergunta para vocês dois que são do Impresso, vocês acham que o pessoal que tem um blog, tem lá um blog na internet, ele informa, é fonte de várias notícias e ele se titula jornalista. Que parte negativa que entra nisso? Porque o cara, às vezes, está informando coisas, não tem aquele certo comprometimento, né? Isso tudo depende da questão do que ele está publicando, né? Se o cara está fazendo, realmente está dando uma informação correta, se ele... Porque hoje o diploma não é cobrado, isso é uma realidade. Não adianta a gente falar assim, ah, o cara não tem diploma, então ele não pode se titular. Hoje todo mundo pode se dizer, se você trabalha no Impresso, se você não tem diploma, mas se você trabalha, se você trabalha online, se você faz uma função de jornalista, se você pode se dizer jornalista. Então, tudo depende do que o cara escreve, a responsabilidade dele. Que na faculdade a gente teve essa questão da ética, a questão do que publicar, do que não publicar, como se portar no Impresso, ou seja online, em qualquer meio de comunicação. Então, se o cara não tem, se a pessoa que está fazendo isso não tem essa formação e realmente ela não tem ideia do que ela está escrevendo, do impacto que ela está escrevendo e da forma que ela está fazendo, então ela corre o risco de... ou perder a credibilidade dela, ou de repente responder por algo que colocou erroneamente. Então, tem todo esse lado. É uma responsabilidade que ela assume. como o jornalista está colocando uma informação que é da informação, é uma responsabilidade que ela assume como jornalista. Mas acho que até essas pessoas utilizando de blogs para atingir alguém, notícias, elas são vistas assim como pessoas, elas até podem degrimir a imagem. Pessoas assim que às vezes são ignorantes, podem achar, ah, o cara é jornalista fofoqueiro. O cara nem é jornalista, mas está ali divulgando. Já tem essa imagem do jornalista formado? Com certeza denigre, sim, a imagem de qualquer profissional. Ele pode ser jornalista, ou pode ser empresário, pode ser jogador de futebol. Publicitário. Exatamente. Eu acho que passa pela questão de caráter, para início da conversa, né? Acho que há essa liberdade de expressão no nosso país, sim. Está disponível, há meios para isso. e não é crime algum a pessoa que tem uma certa relação com o meio jornalístico criar um blog, criar um site e dar uma de jornalista. O canudo, o diploma, não vai garantir o emprego do jornalista, até porque houve uma polêmica envolvendo o diploma. Mas a questão é como essa informação está sendo repassada e isso não tira a responsabilidade da informação ou de quem apostou, certo? Pior do que isso é pessoas conscientes e cientes do problema que veem e não denunciam. Quer dizer, há um alado, há uma informação errada e há por que ele pertence a um grupo tal político ou não eu vou compartilhar essa informação errada. Eu também tenho responsabilidade sobre isso. O leitor também. Isso é muito comum. O leitor também. E aí o que acontece? Temos aí o Ministério Público, temos a Polícia Civil, temos outros órgãos até que investigam os crimes online. Dá para denunciar. Você pode fazer a denúncia de forma anônima. hoje há meios e isso está se profissionalizando também na questão da polícia, do trabalho da polícia no jornalismo online, não só no jornalismo, mas todos os crimes também que envolvem. Até nas redes sociais, né? Exatamente. Seja ele de preconceito, seja ele de pedofilia, seja ele de... Esses dias eu até vi um promotor aqui da cidade compartilhando que informações da rede social servem como provas. parece que um tribunal até confirmou essa questão. Teve uma decisão agora de um rapaz que devia ficar na cidade, não podia sair, ele estava no semiaberto, se não me engano. Ou cada mês ele tinha que dar, prestar esclarecimento à justiça e pegaram fotos dele na praia com a namorada, mensagens avisando parentes que ele não podia sair da cidade. Foi ontem a decisão. Então, só complementando a questão, Camila, isso não difere, porque no momento que você compartilha e passa uma informação, você também é responsável por ela. E se ela for errada, você pode ter processos. Da empresa, pode ser processado por dano moral, por injúria, por calúnia, sem falar na parte financeira também, na questão criminal, de você falar alguma coisa que você não pode provar depois. Então, ainda há uma amorosidade nessa questão, mas ela acontece. Ela é que não acontece. E quanto o uso do Facebook? O que que te levou a escolher essa ferramenta agora de trabalho? Acho que, sem dúvida, a forma de você aproximar o contato com o teu leitor. Seja ele de que lugar possa, independente do local onde ele possa estar, da profissão, da escolaridade, mas de ele questionar, às vezes, você deu uma notícia, por que que você não deu daquela forma? Ou de apoiar o que aconteceu na cidade, ou de criticar, ou de questionar, quer dizer, essa interação com o leitor, que como o Diogo muito bem colocou, também passa a ser um leitor repórter. Muitas coisas, o João também citou, somos pautados também pelas redes sociais, nos sugerem assuntos para a gente abordar como reportagem, como matéria, muitas coisas que, por dificuldade de deslocamento, ou está um pouco distante, ou do bairro, numa cidade maior, que às vezes não está tão exposta à mídia, mas que um leitor vê, um morador de lá vê, aí já acessa o celular, como internet. Então, por isso, por tudo isso, fez, ou tudo isso, fez com que eu aderisse de forma mais intensa ao Facebook. E peguei algumas coisas do Twitter, como a saudação inicial, o bom dia de manhã, ou boa noite, no final do dia, e sempre, durante a semana, principalmente, priorizo, durante a manhã, as notícias do meu jornal, as que eu produzi, as dos colegas, passar isso. Aí, ao longo do dia, vou respondendo quem curtiu, quem criticou, quem não curtiu, então, é uma relação, mas, como, principalmente, hoje, diferente do João, eu uso, principalmente, como ferramenta profissional. Diogo e João, alguma vez, chegou até vocês, dados de estatística, que comprovavam, que as pessoas estão lendo mais, no site, do que em jornal? Vocês acham até, que é por causa do hipertexto, do jornalismo online? Eu acho o seguinte, o impresso, ele tem uma tiragem, um limite, ele vai imprimir ali, 3 mil, 5 mil. O online, como ele tem, é infinito, o que ele pode atingir, é bilhões de usuários, então, eu acho que você consegue controlar a audiência do online, você tem tecnologia para isso, você consegue saber de onde ele está acessando, você consegue saber de que estado ele está acessando, quantos acessos rendeu no dia, quantos acessos a determinada matéria rendeu, você pode controlar, o tipo de matéria que dá mais acesso, se é ponta policial, se é notícia da cidade, então, você tem um controle maior que às vezes no impresso você não consegue ter, no impresso você não vai saber, essa aqui é mais, você tem uma noção, claro, essa aqui pode ser destaque, tem uma equipe que faz isso, mas no online, você consegue ter um controle mais efetivo, você consegue comprovar, tantos acessaram, individualmente, essa notícia, tantos comentaram, tantos publicaram, então, eu acho que tem um controle maior, você pode comparar daí esses dados ao número de assinantes, eu acho que os acessos, como são milhares de pessoas, ainda na região, talvez isso tenha que mudar um pouco, as pessoas aqui às vezes não têm acesso à internet ou estão acostumadas no impresso também, mas eu acredito que aos poucos vai mudando, as pessoas vão aderindo, como a gente falou, até os políticos estão indo para as redes sociais, então, eu acho que é isso, dá para se comparar os valores dos dados pela tiragem e pelos acessos. É quem se acostuma com o online, eu, por exemplo, trabalho impresso, mas eu utilizo muito mais o online, eu prefiro live a informação, já na tela, escolher o que eu quero ler, do que ficar folhando o jornal e também ter um jornal, quem já assinou o jornal, quem já comprou o jornal, aquela coisa do vizinho levar teu jornal, ter que descer, pegar jornal do inverno, teu jornal vir molhado, então, esse incômodo o online não te dá mais, é questão de costume, com o tempo, provavelmente, o online vai superar. online um dia que te leva para o outro. Eu acho que pela notícia ser atualizado o mais rápido possível, é uma necessidade do ser humano, ter notícia atualizada e o mais rápido possível, e eu acho que até, particularmente, eu prefiro acordar, ler um jornal, às vezes tu pega um geral para ver sobre o mundo, para ver sobre, e já estou atualizado. Agora, se eu vou ler um livro, eu prefiro ler o livro, folhar ele, na mão, tem aquela necessidade, porque tu vai descansar e olhar o livro ali na tela do computador. Mas como a notícia, como é rápido, como tu quer estar atualizado o mais rápido possível, eu acho que é uma... Aí também tem a questão, se eu te falar, fulano morreu, ou tal, o time contratou, tal jogador, TV tu vai ligar, tu não vai ver, o jornal, eu dei uma... Todo mundo com o iPhone, tu vai correr para o online, a única possibilidade que tu tem de ter aquela informação e saber se é verdade ou não. E eu acho que quando tudo, quando todos os jornais começarem a dar mais esse valor para o online, vai ter que mudar a questão da informação, tem que ter mais credibilidade, tem que ter fontes confiáveis para não, senão vai virar uma baderna, tu imagina, se o impresso vai diminuir e o online vai se sobrepor ali, daqui um pouco acontece essa... Gente, é uma pena, mas o nosso assunto encerra por aqui, um assunto complexo e bom de ser discutido, né? Boa noite, Sara. Boa noite, Caminho. Foi um prazer ter você e o Diogo e o João aqui para discutir sobre esse tema. E para você que quiser interagir com as nossas redes sociais, acesse o nosso Facebook, TV Câmara Erechim, o nosso Twitter, arroba TV Câmara Erechim e o nosso e-mail, tvcâmara arroba camaraerechim.rs.gov.br. E visitem também o Jornal do Diário da Manhã, o Bom Dia e o Bom Dia RS Online. Ficamos por aqui e até a próxima.